Bom pessoal, como acho que a maioria aqui sabe, que já acompanha o meu canal, eu não sou técnico em porcaria nenhuma, tá? Sou só um curioso, mas tá aqui ó, isso aqui é painel do Gol Quadrado, do Santana Quadrado, do Passat, do Gol, da Paraty, do Voyage, da linha Quadrado, da Volkswagen. Ó, isso aqui é o Contagiro, outro Contagiros, aqui é o sensor de nível de combustível, aqui seria, né, que tá desmontado de temperatura. Esse outro aqui também é de temperatura, só que tá desmontado, que tava com defeito, não tava piscando a luzinha de aviso, de alarme. Aqui ó, a parte do painel, tudo desmontado. Sou um curioso, tô mexendo. É só aproveitar e já explicar pra quem for um dia ligar, ou testar, o sensor de temperatura. Tá vendo, tem os três terminais, aqui atrás, tá? E são esses três aqui, ó, marcado, ó, tá? Seria esse aqui, o positivo, esse do meio, que é do LED, negativo, e esse aqui de cima, negativo também, aí dá pra testar. Esse aqui eu vou colocar de novo a plaquinha, só que de quem eu comprei ele colocou esse adesivo. Aí descascou, soltou, aí tô colando de novo aqui, ó.